É uma escola estrategicamente importante porque ela está na periferia de Barra do Garças e como não existe a presença do Estado aqui na periferia, o município tem que ocupar esse espaço porque é injusto com a comunidade aqui do Grande Nova Barra não ter uma escola aqui para atender seus filhos. Então a Prefeitura fez a presença aqui através dessa belíssima escola. É uma escola que estava caindo nos pedaços, não tinha o refeitório, não tinha sala de aula suficiente, então nós estamos entregando hoje oficialmente a piscina e também o sistema de placas solares que essa escola será autossuficiente e a sobra de energia será redistribuída para todas as outras escolas e creches do município. Isso aí demonstra o quê? Que nós estamos à frente do tempo, nós temos aí o sol gratuito, sobrará mais dinheiro para que os outros prefeitos que irão me suceder poderão usar o dinheiro gasto com a energia, melhorando a merenda escolar, construindo outras escolas, enfim. É um ganho muito grande para toda a comunidade do município de Barra do Garças. E essa piscina aqui eu reputo uma obra importante porque ela é correlacionada a vidas. Aqui todas essas crianças, quase 900 crianças que já estudam aqui, terá aula de natação aqui. E toda a comunidade Barra Garcense, todas as crianças que estudam ou não nas escolas municipais que não sabem nadar, terão aqui aos finais de semana cursos de natação de forma gratuita para a comunidade. Nós somos uma cidade cercada por rios e já vimos aí por várias vezes tragédia de crianças afogadas no Rio Garças, no Rio Araguaia, nas cachoeiras, nos córregos. E nós queremos dar a oportunidade para aquele pai, para aquela mãe que não tem condição de pagar uma aula de natação, terá aqui nessa belíssima piscina com raias a opção e de forma gratuita para que essas crianças também possam ter aqui a aula e aprender a se defender com as águas. E com relação também à prática de esportes, nós incentivaremos também, nós temos uma piscina semiolímpica na água quente e agora temos essa. Então nós poderemos até sediar campeonatos aqui que também fomentará a parte de esporte, lazer e incentiva as crianças porque crianças, se não tiver na escola, tem que estar no aquadro, numa piscina, praticando esporte, aprendendo o bem. Então eu quero agradecer aqui a Nilzan, nossa secretária, em nome dela, agradecer todos os diretores de todas as escolas municipais e creches, agradecer todo o apoio, os servidores da merenda escolar, que hoje nós somos exemplos de merenda escolar de qualidade. E agradecer as professoras, agradecer os professores, agradecer o apoio, que também é importante, da limpeza, enfim. Agradecer, agradecer e agradecer a você, que confiou ao longo desses oito anos no trabalho de modernização e crescimento de Barra do Garças. Quero aqui também comunicar à população de Barra do Garças que essa escola é uma de todas que estão sendo reformadas ou já estão prontas. Nós não teremos tempo para ir em todas as escolas e creches, mas eu estou entregando todas as escolas reformadas e ampliadas, todas com quadra coberta, todas com refeitório, cozinha adequada, enfim. Nós estamos vivendo outro momento da realidade de Barra do Garças. Espero a Deus que os outros prefeitos que me sucederão, dê continuidade nesse avanço que é tão importante, que é o ensino. Então nós tivemos avanço na questão de salário, nós implantamos o piso nacional em Barra do Garças. Até hoje tem muitos municípios que não conseguiu e queremos avançar mais. E a casa está arrumada, as escolas todas reformadas e ampliadas, e os PSF, as unidades de saúde, todas reformadas e ampliadas. E temos aqui o orgulho de ter construído essa UPA, abandonada por outras gestões, que hoje é um orgulho para o Barra Garcense e para toda a região que veio buscar saúde e qualidade aqui na nossa cidade. que recebeu aí um prêmio entre as 50 melhores do Brasil, além dos 19 leitos de UTI à disposição de Barra do Garças. Perfeito. Barra do Garças poderá agrupar alguma escola estadual para a rede municipal, já que o governador está buscando parceria com os municípios. E me parece que existe uma tendência de algumas escolas estaduais serem agregadas aos municípios. Então, eu estive com o governador há um mês passado, e o governador já nos garantiu, já é fato consumado, nós teremos aqui a escola militar, lá no São João Batista, lá será a escola militar. E onde é o Dom Bosco, será a maior creche do estado de Mato Grosso, onde atenderá em torno de 600 crianças. Já comprei todo o material, toda a estrutura para que aquela creche possa acontecer no segundo semestre de 2021. O dinheiro está alocado dentro do orçamento da prefeitura para a reforma, e lá também será uma outra escola gigante, creche, que terá placas solares. Então, ela também será autossuficiente, e aí nós teremos um consumo zero de energia em todas as escolas e creches do município. Sobrando recursos para o gestor aplicar, melhorar, avançar em outras obras, e também valorizar o servidor da educação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto